Eu quero cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Efraim Kaleb Mertens, e em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora. Colegas vereadores mirins, autoridades que aqui estão, público que nos acompanha pela TV Legislativa e pela internet, bom dia. Venho por meio desse discurso, no dia de hoje, falar sobre um assunto que acho muito importante para a sociedade, que é relacionado ao uso de drogas. E hoje também temos a Tribuna Livre, que por mera coincidência temos os profissionais do Programa Educacional de Resistência às Drogas, ProERD, que podem nos auxiliar melhor com esse assunto. Como todos nós sabemos, o uso das drogas está cada vez mais nas mãos dos jovens de hoje em dia. Isso é cada vez mais perigoso para que eles serem levados para o mau caminho, pois, como todos nós sabemos, a droga vicia. A droga pode trazer vários problemas de saúde, como endocardite, insuficiência renal, doenças respiratórias e infecciosas que podem ser transmitidas por via sexual ou através de compartilhamento de agulhas contaminadas. Hoje, trouxe alguns exemplos de drogas lícitas e ilícitas e o que elas podem trazer ao homem na sociedade. A droga lícita é uma droga permitida por lei, no qual são substâncias naturais ou sinestéticas que possuem capacidade de alterar o comportamento do indivíduo. Uma das drogas que são permitidas no Brasil é a infetaminas, que são estimulantes da atividade do sistema central. Ela pode provocar euforia e perda de apetite, sendo usada normalmente em dietas. Ela pode vir a causar várias doenças, como bulimia, anorexia e problemas psíquicos. Já a droga ilícita é uma substância proibida por lei de serem produzidas, comercializadas e consumidas, quanto ingeridas, inaladas ou aplicadas no organismo. Provocam alterações no seu estado, pois age sobre o sistema nervoso e alteram o comportamento e o estado mental do ser humano, que faz o mau uso dela. Um dos exemplos desse tipo de droga é a maconha. É preparada com partes da planta, que são moídas e enroladas de forma de cigarro. O seu uso provoca efeitos como calma, relaxamento, introspecção, secura na boca, sudorese, tremores, falta de equilíbrio e coordenação motora. Seu uso pode levar consumidores ao estado de angústia, medo e perda de controle e pânico. Temos que, sim, conscientizar as pessoas cada vez mais para termos uma comunidade onde as pessoas tenham consciência dos malefícios que a droga pode trazer para a vida do ser humano. Obrigada pela atenção de todos.